Muito bem pessoal, a notícia acontece com certeza, Fabiano Cavalari aparece. Estou aqui ao lado do prefeito Carlos Alegado, aqui do Ribeirão Bonito, e do vice-prefeito também, o Regime. Quero agradecer em nome do Márcio e do Comercial Futebol Público de Ribeirão Preto e de Ribeirão Preto também, quero agradecer a vocês por ter nos acolhido tão bem aqui, primo muito testigo, família, e parabenizar a cidade de Ribeirão Bonito também aí, 134 anos de emancipação política, né? Então conta um pouquinho pra gente aí, a programação da cidade, a sensibilidade, convidado que já participa. Boa tarde. Boa tarde, gente. Então, nós fomos muito felizes hoje, né, de ter recebido o massa aí do Interpreto. Foi um jogo bem legal, bem amistoso, né? O importante é isso, depois do jogo nós estamos aqui, festejando, né? Troca com o meu vice-prefeito, o Reginho. O importante é ter essa boa relação com as pessoas, né, que gostam do esporte. Nós estamos completando aí 134 anos de emancipação política e Ribeirão Bonito. Eu sou muito a todos vocês pra vir aqui pra cá, participarem com a gente e com as suas comunidades. Hoje nós tivemos de manhã aqui um futebol, né? O pastor, a tarde, às 4 horas, nós vamos ter na praça, na praça, na praça, brinquedos infláveis, picolé, já veio com as crianças, né? E à noite nós vamos ter a edição de um filme em praça aberta, né? Legal. Pra todos os crianças. Amanhã também abrirem algumas suas comunidades e nascer na terça-feira também. Vamos ter várias suas comunidades ao longo do dia. É isso aí. Estamos felizes por estar aqui e até todos os amigos de Ribeirão Bonito. Vocês são sempre bem-vindos aqui a Ribeirão Bonito. Maravilha. Maravilha. Obrigado. Se o Luiz também quer aqui dar um recado, quer falar com os outros lá, pessoal? Maravilha. Estou aqui com a gente, obrigado mesmo pela participação, obrigado pelo apoio. Está aí, pessoal. Venha conhecer Ribeirão Bonito, que é bonito mesmo, viu? E na bosta. Gol! Isso aí.